E aí pessoal, o que que fala o Arkans? E sejam todos bem-vindos a South of the Necrosprime Esse aqui é um jogo de roguelike Pra quem não sabe, são aqueles jogos semelhantes ao Bind of Eyes, aqui o Gungeon São jogos assim de você ficar explorando o dungeon e ficar matando, pegando itens e ficando mais forte Vamos lá, o jogo tá bem em early alpha e acaba de ser lançado Dificuldades, hum, então a gente pode fazer várias coisas pra deixar os inimigos mais difíceis Só que eu vou jogar o jogo normal sem nenhum modificador, porque eu ainda não conheço Aqui estamos nós Aí, a gente tem um maguinha que tem um cajado e a gente tira com a mão Ah, esse aqui com o cajado a gente faz com o botão direito Tá, Space Map Esse aqui são meus itens, eu acho, pra pegar Eu nunca joguei o jogo, tá, então eu ainda não sei como é que joga Como é que pega essas coisas aqui? Não sei Eu odeio o jogo que fala assim, ó É LB, MB R, B, L, M, B Eu tô jogando um teclado, cara, tipo, sabe Devia ter preocupação de, tipo, se eu tô jogando um teclado Mostra como se fosse no complado Mas eu sei que ele tá falando o que é o botão e o coisa Ah, é right mouse button É verdade Eita, disfarça aí, galera Disfarça aí, galera Shift é pra dar sprint Space é o mapa E R é reset Então eu tenho que apertar não R, né Vamos lá Aqui tem uns carinhas já Olha que legal Esse aqui é um jogo que eu jogue roguelike, pra quem não sabe Vou tentar desviar aqui A minha vida tava em cima, eu já perdi um pouco Agora que habilidade é essa que eu usei? Ah, eu usei uma habilidade no canal Eles perderam vida, mas eu nem sei o que que é Vou atacar aqui É, muitos desses jogos eles... Esse bicho vai aparecer em algum lugar Olha lá embaixo Vem cá Deu uma moedinha, não sei pra que que ela serve, mas vamos pegar Ah, as moedas elas vêm sozinhas Que bom, a gente consegue quebrar as coisas também É, esse aqui não dá pra quebrar Eu só não entendi O que que o meu cajado faz, pra falar a verdade Vou quebrar isso aqui Consigo Esses jogos geralmente eles tem passagens secretas Né, vid Bind of Isaac Com essas milhões de passagens secretas Mas, né Até a gente pegar o jeito dos jogos Isso aqui é pra gente comprar, né Tá, deixa eu vir um pouquinho mais pra cima Vou o journal Hum, 24 Não tem dinheiro pra nada Não adianta nem ver E esse negócio aqui, consigo quebrar? Não E agora? Pra onde é que eu vou? Será que é alguma coisa pra cá? Ah, eu consigo ficar segurando Mas se eu não clicar o suficiente Ele não solta Tanto faz Agora pra onde a gente tem que ir? Ah, agora liberou O caminho pra cá, né Não, não liberou Eu acho que é pra cá Tem uma sala que a gente não veio pra cá Tá vendo? Fica aqui embaixo Aqui, isso Maravilha Olha, tem uma sombra nova aqui Bota fuck Eu usei minha habilidade Com o botão direito Meu cajado Só que Eu não vi os bichos sumir Pra falar a verdade Ó, meu cajado Não Cara, eu não entendi como funciona o meu cajado ainda Pra falar a verdade Se bem que eu tô atacando com o meu cajado Não, agora eu não tô mais atacando o cajado Ah, tipo Depende de onde que eu tô Se eu tiver desse lado aqui Eu ataco com o meu cajado Mas eu acho que não muda A diferença de dano, né Cá, amiguinho É você Deu um chato, né Aqui Ó, mas é um maldito, cara A minha vida já tá em quanto? 50? Mentira, cara Tá bem, né Tomando esse dano toda hora Aí é fácil chegar com essa vida baixa Ó, tem um negócio de baú aqui Tá vendo? Vamos ver o que a gente acha aqui Right click to pick Peguei Wolfskin came Como é que eu faço pra saber o que é isso aqui agora? Wolfskin cape Uma capa de lobo, é isso? Passiva Dá um bônus médio pra vida Acho que aumenta a minha vida, né Pelo que parece Eu não ganho Eu não tenho regeneração de vida, né Eu preciso Não perder vida Será que eu ganho alguma coisa distinta isso aqui? Não sei Vamos vim pra cá Ah Ó, eu só não tô conseguindo usar meu cajado Que nem eu falei pra vocês Será que isso aqui é tipo mana E agora eu consigo usar? Eu acho que é, ó Mana block Tá vendo lá Eu acho que eu tenho que ter manas Pra poder utilizar isso aqui Cara, eu tô com uma vida muito baixa Não posso mais sofrer ataque Matei ele aqui Beleza Espera aí vim as moedas vim pra gente Maravilha Ah, esse aqui explode Sabia que ia explodir Ainda bem que eu não cheguei perto Meu Deus Sai daqui Vai Aqui, ó Ah, haha Se fodeu Agora Não consigo cair aqui pra baixo? Não Eu só não consigo usar O meu cajado, cara Eu não sei até agora Eu também não peguei nenhuma Eu não peguei nenhuma arma nova até agora Mas com certeza tem, tá? Porque isso aqui é roguelike Todos os roguelikes são assim Você pega armas mais fortes também Não tem nada aqui pra baixo Não sei que tem uma passagem secreta Tem aqui Tem uns carinhas das bolinhas De gumi Atacando a gente Eu quero arma, véi Onde é que eu pego arma? Armas fortes Ó, eu usei Pertei com o botão direito agora O carinha, tipo, tomou um dano do nada Que estranho isso, cara Morre Essa aranha lá não me ataca Até que eu ataque ela Coitadinha, né, véi? Tá Mod boa Tava atacando ninguém Ah A moeda me pegou É, não é um Um buy of ice aqui, tá, galera? Não Não sei se vocês estavam esperando isso Mas não é É um jogo bem Basiquinho Caca Não Não Fica invisível Onde é que você tá? Ui, cara Quase Minha vida tá muito baixo Peguei algo aqui Enchanted Clover Small bonus to speed Vamos pegar Aí a gente consegue ver aqui A gente tem um limite Pelo que parece São seis itens E aí depois a gente tem que escolher Qual a gente vai substituir Provavelmente, né? Ó, a gente tá bem mais rápido agora Mas ainda eu tô precisando de vida, cara Ó, eu já tinha vindo aqui, correto? Vem pra cá, então Que tem mais uma sala Que a gente não explorou Que é aqui embaixo Ah Olá Fantasminha Só quero ficar de boa Só quero minhas moedinhas Que tão aqui Olha só Eu dei um dano Um cara Não sei da onde, velho Eu sei que eu usei Meu cajado de mana Eu tava com dois Negócios de mana Usei E fui pra zero Mas Eu digo Eu não tenho efeito Matando É muito estranho isso Pra falar a verdade É um boss lá Eu tô com 30 de vida Tô muito fudido, cara Vou correr Certeza Cara Eu não peguei nenhum item Que tipo Deixou Mais dano É isso aí Parabéns Tomou mais um hit Velho Eu vou morrer, cara Vamos ver se a gente consegue Vou morrer, cara Certeza Mas vamos lá Ai, ai Eita Spadler Spindler Olá Sim, ali tá a danha É Se você ficar com esse ataque É easy Não conte vitória Antes da hora, né Mas assim Tá fácil de desviar Eita Ela vai pular What the fuck Não sei o que é isso Mas eu vou destruir Eu acho que vai sair a danha daqui Certeza Aham Tá O esquema aqui É eu não ser atingido Não é nem uma É não ser atingido Assim Que nem eu tô sendo atingido Ei, como que eu não morri? Eu morri Necromance has won this time E aí tudo de volta What the fuck Fuck down No mana glove É, vamos começar de volta E Eu acho que o jogo é aleatório, correto? Será que o jogo é aleatório? Ó, usei Foi o seguinte Vamos guardar o meu cajado Pra quando eu enfrentar o boss Ok E Vamos tentar não tomar dano Que nem eu acabei de tomar agora Porque eu preciso guardar Vida Pra quando eu enfrentar o boss Vem cá Fantasma Vê Ele já começa tirando a gente Tá vendo Filho da mãe Aí Maravilha Ganhei já uma coisa Illusionary Triactors Aumenta o tempo Que esse aqui Esse aqui vai Tipo Ele não explode antes Ah, interessante O que tem aqui nesse lado de cá Tem alguma coisa aqui Ah A gente não tem dinheiro Ah Esse aqui é um negócio de dano Podia vir aqui comprar, né 24 de gold Eu acho que eu vou Farmar alguns bichos É o seguinte Eu não sei se esse aqui é aleatório ou não Eu acho que é Não lembro se é a mesma fase Se ele tá igual Não É aleatório Definitivamente É Como vocês já viram Esses inimigos daqui Esse carinha é mais fraco Do que aquilo lá Eu vou Eu vou matar eles aqui Quando eu chegar no boss Eu volto com vocês, ok Achei um item novo aqui E é um item foda, cara Porque ele dá Três Dá duas Três passivas Vamos pegar A gente tá bem mais rápido agora A gente tem esses dois itens aqui Achei mais um item Esse aqui é o que? Estoura Uma mana block Mas como é que eu tomo ele agora? Ah, eu tenho que usar? Mas deve ter algum atalho, correto Será que é R? Não sei Não sei Ah, veio Que legal Eu tive que fazer isso, né, cara? Ah, eu ganhei mais um mana block Vem cá Aranha Maravilha Não tem nada pra cá Pro princípio E aí Então morrer ou não vão? Vou matar esse cara aqui Consigo vir na água? Não Eu queria uma arma diferente Eu não sei se esse jogo tem arma diferente Pra falar a verdade Eu tô achando que talvez não tenha Que ele seja só essas bolinhas de gume Que eu tô jogando aqui nos caras Se for isso, cara Eu vou ficar meio decepcionado Mas assim É que nem eu falei, cara Esse aqui é um jogo, porra Mega indie Então é difícil, cara Produzir jogos assim Muito conteúdo Eu acho que o Bind of Isaac Foi um jogo assim que Ele Como é que eu posso dizer? Tipo Eu acho que é uma produtora indie Se eu não me engano Não sei se ele era tão indie Mas assim Os caras conseguiam fazer um Baita jogo Agora Onde é que é negócio pra comprar? Será que é aqui? Essa sala aqui Negócio pra comprar Os itens? É aqui mesmo Vou comprar esse aqui Acho que eu não tenho dinheiro Pra comprar esse aqui Não E eu não sei como é que faz Pra regenerar a vida Não sei Eu sei que eu tenho isso aqui Mas isso aqui Toma Tomei What the fuck Não tenho a mínima ideia Vamos lá enfrentar o boss Não tô com muita vida Nossa Eu tô muito rápido, cara Eu tô com um dano maior Também agora Talvez Que medo que eu levei Com essa coisa aqui, cara É aleatório É aleatório Emperor's Guard Vem cá, fião É você? Já dei um danão nele lá São bombas São bombas Explode lá Numa parede Explode na parede Agora onde é que tem A vida do cara? Não mostra a vida do cara Não é Não mostra E Eu não sei Onde que eu vejo Pra saber Se a minha mana Agora deu Holy fuck Ué Tá morrendo já? Isso que é a vida dele? Ah É onde o cara vai vir Entendeu? Tá Eu acho que eu tenho que atacar Esse cara aqui, né? Ou não? Nossa Tô me dando, cara Tá Por que que o cara Regenerou a vida? Ah Eu acho que ele Um é a vida de outro Ah Velho Tô tomando esse dano Dessas bombas idiotas Cara Vai lá Vai lá Você consegue Você consegue Você consegue Cara Esse boss não é difícil Pai de uma faz É que tem boss Bilhões de vezes Mais difíceis Que esse aqui Bilhões, cara Até aquela aranha É mais difícil Que esse aqui Aí Já morreu um Se fode Aqui ele deu Deu vida Nossa Dez de vida Só Tá de sacanagem, cara Não é nada, cara Ui Que susto, velho Tá Sempre se movendo Aí Morreu Se fodeu E esse aqui Não sei Nós podemos escolher os dois Ou ganhar os dois O que a gente faz com isso aqui Ataques fragmento Into tiny short range Eu consigo pegar os dois Maravilha O que é agora? Ah Eu clico com o botão direito Vamos ver Os outros que a gente tem Pois é Eu acho que Nossas bolinhas Vão ficando diferentes Eu não sei O que eu tô reclamando Já viu que Bind of Isaac Também é um jogo Bem simplesão É claro que Ele tem As coisas mudam bastante Mas Cara, olha quando Tipo O pessoal Costuma comparar Os roguelike Hoje em dia Tipo Ah, é uma boss Esse jogo aqui Cara Joga o primeiro Bind of Isaac O primeiro Primeiro, tá Não Não a versão Que lançou agora Que é atual Pega o jogo primeiro Pra ver como o jogo Ele era bem mais simples Cara Tipo Eu me lembro Que eu comprei O primeiro jogo Do Bind E eu fui jogar E eu já tinha assistido Vários gameplays Esse jogo Esse jogo tá diferente Parece que tá incompleto Aí depois que eu percebi Que eu comprei A versão O primeiro jogo Não comprei O Afterbirth Ou o Havebirth Sei lá Tem a nova DLC Que lançou agora Ele vai abrir Aqui a gente tem Um prêmio Pra gente Vou pegar as moedinhas Aqui primeiro É o seguinte Aqui é prêmio Correto Every second Duplicate Behind you Ah Que legal Agora a gente tá ficando mais forte Véio Agora Quero saber onde é que tá os inimigos diferentes Vou atacar aqui Então Às vezes O que eu digo pra vocês É dar uma chance Por causa que às vezes O jogo pode parecer simples Mas Ele pode ficar melhor É bom ficar de olho Morreu Ganhei vida Pelo jeito que A única forma de ganhar vida É de vez em quando Eu dropo A de alguns inimigos Quero ver se eu consigo juntar dinheiro O suficiente Pra comprar algum item Antes da gente entrar lá Nessa peça aqui Que é pra comprar item Vamos vir aqui Farmar os bichos Que tem aqui Vou usar meu mana block Aqui Dá pra matar esse bicho aqui Chatão Aí tem um cara aqui Ah Mas são chatos né Mas olha só Tô dando muito mais dano Até vocês Aí Esse morreu Não consegui dar mais um hit Mas ok Acontece Vem cá Não morre Antes de desaparecer Aí Ótimo Ganhei uma luva É A gente fica mais rápido Vamos vir nessa sala aqui Antes de a gente avançar pra lá Por causa que a gente não precisa voltar pra cá Ah é o boss aqui já É legal que uma vez que eu entro aqui Eu não consigo mais voltar Essa aranha ela explode E eu estou preso aqui Vocês estão vendo? Ela explode se eu chegar perto Acho que vai me enganar É a aranha Eu sei das suas artimanhas Cara Bem fácil Essa sala aqui Mas antes de a gente entrar aqui Vamos só quebrar esses baús aqui Cara A gente tá muito rápido Olha só que legal Vamos só voltar lá Pra comprar alguns itens A gente tem 41 de gold E tem mais uma sala Pra limpar Se eu não me engano ainda Vamos fazer o seguinte Vamos naquela sala Por causa que aí A gente já não precisa Tipo A gente já vai Com o máximo de gold Que a gente poderia ter Pro boss Eu já gastei todas as minhas manas Não tem mais mana block Cá Fihão Morrer Esses fantasmas são mod de boa Esse aqui também né Cara Bora morrer Bora morrer Isso Coitado Aí Maravilha Pegar o dinheiro Vamos pra nossa sala Das granas O que isso aqui faz? A gente tem Tem dois itens Que a gente pode ter Tá Relíquias custam Um a menos de mana Não sei o que significa Explore Especial Runs On the Quartos Floor Ah Sabia que tinha Quartos Secretos Explore Quartos Floor E aí Como é que eu uso Isso aqui Ah É aqui Certeza que é aqui Correto Será que é aqui O quarto Secreto Ah Véio Do céu Eu não queria perder Vida Mano Tomei dano Do que? Tomei um dano Do nada Ah Véio Tô com muito pouca vida Cara Vou morrer Certeza Sai Sai daqui Aí Maravilha Será que Esse aqui É o Quarto Secreto Mano Aqui tem Bosta Como é que Fica O quarto Secreto Só Esse aqui Existindo Para vender Você não tem Um item De verdade Cara Isso aqui Não são Itens De verdade Vamos pegar Esse aqui Restore One Mana Block O que é que eu tomo? Já tomei Né Botar Nossa Relique Aqui E vamos lá Morrer Para o boss Com certeza Eu vou morrer Para esse boss Que a vida Igotou Quem que é? Spider Eu queria que fosse Uma diferente Para mostrar para vocês Um boss diferente Já Mas Não apareceu Nesses jogos Eles dependem muito Dos itens Que você Pega logo no inicio Porque se você Pegar itens Muito fortes Você consegue Vencer o jogo Muito rápido É que nem no Byder Você tem esse jogo Muito aqui no vídeo Mas ele é igual Assim Tem campanha Que você joga Que você não acha Item nenhum Esse fica Muito fraco Cara Vamos derrotar Isso aqui Antes que nasça Alguma coisa Aqui Aí aqui também Maravilha Essa aranha Quando você ataca Ela fica Bem rápida Tá vendo? Nossa Tem aqui em cima Também Caranha Aí Ah Véi Nossa senhora Essa aranha Essa aranha Aqui É bom Que o meu Ataque Ele quebra O ataque Dela Também Agora Cadê A vida Dela O que Não mostra A vida Dela Ah Não Morri de volta Para a aranha Cadê A vida Dela Anyway Vocês viram Que o jogo Tá bem Bem Alpha Bem Sabe Não tem Muita coisa Ainda Eu achei Interessante Mas eu não sei Se ainda vale Às vezes A pena Comprar Depende de vocês Se vocês São muito Fim de jogos De jogo Like Talvez Vocês gostem E isso aí Galera Meu nome é Erkandus Até Até a próxima Tchau